Olá você meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui novamente para apresentar para você essa magnífica casa de 170 metros de área construída no Jardim Monserrat, bem próximo ali a Vila Alzira e ao Buriti Shopping. O imóvel pessoal conta com corredor lateral, 3 ogres de garagem, vai ser feito um varão muito bacana lá na frente da garagem, você tem um pé direito de 4 metros, uma sala em L magnífica como você pode estar observando, olha o tamanho dessa sala, nós temos aqui o canto L e olha o tamanho da sala pessoal, toda no pé direito de 4 metros, olha o tamanho dessa janela que coisa magnífica, aqui na frente pessoal após o abito vai ser feita uma varanda para mais dois veículos, então você vai ter tranquilamente três vagas de garagem, a casa é toda no porcelanato polido, porcelanato maravilhoso, polido, retificado, uma porta pivotante de um metro e meio, chegando aqui na frente olha a visão que você tem da sala, adentrando aqui nós temos uma cozinha maravilhosa, você precisa ficar até o final do vídeo, que eu tenho uma surpresa para você nesse imóvel, adentrando aqui pessoal, nós temos na nossa direita o segundo quarto, todos os quartos ficaram grandes, todos bem arejados com janelas bem claros seguindo reto nós temos aqui o banheiro social, com as cubas todas no Bé de Bahia, temos aqui o segundo quarto, também com ótimas dimensões, todos com ponto de ar condicionado, bastante ponto de tomada e aqui ao fundo pessoal, bem privativa, nós temos aqui a suíte do casal pessoal, olha o tamanho dessa suíte, que suíte magnífica, chegando aqui ao canto, dá para você ver a visão que você tem aqui da suíte, olha só o tamanho do banheiro, olha o quarto pessoal, que quarto maravilhoso, vamos retornar agora chegando aqui pela cozinha nós vamos sair, agora vamos lá do fundo para você ver porque eu pedi para você aguardar olha que visão que você tem da cozinha, a área de serviço está alocada aqui no canto e seguindo pelo corredor lateral, prepare-se, você vai se surpreender com o que eu tenho para te mostrar aqui agora lá no fundo pessoal, tem uma maravilhosa área de churrasqueira com lavabo então pessoal, recapitulando, são 3 quartos sendo suíte, 170 metros de área construída, na melhor localização do Jardim Monserrat ficou interessado? WhatsApp 4101-2277, curta nossa página no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui embaixo, porque eu pessoal quero ver você de casa nova